Música Tem um lugar que cheira ao ficar bem Você pode ir de um lugar muito bem Vem ser feliz na Calvulândia Tudo que você quiser Ela não é louca de gastar na minha vibe Se ela não gostar, bye bye Isso aqui é lindo, né? Droga o cogumelo e sente a vibe Não querendo ficar pra trás Cheio de fumô Tudo só do bom Tipo meu cachê Chamo de sumô Me chamam de lindo Que eu tenho crânio Meu DJ já foi um gringo Já trocou dois do cogumelo Vem, já tá todo mundo Eu sei que a grama tem um mais de cem A grama tem um mais de cem Ela só quer viver na Calvulândia Não fuma beck e fuma plantia Vai cuidar num lugar distante Segura essa mão, é gigante Tudo que você quiser Ela não é louca de gastar na minha vibe Se ela não gostar, bye bye Isso aqui é lindo, né? Droga o cogumelo e sente a vibe Vai cuidar num lugar ultimano Lame Comi, 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 com Cala a boca, vai feio, cala a boca, vai mano, mete louco não, cala a boca, vai, cala a